Você me liga quando é madrugada Me embriaga, querendo me ver Depois da transa já quer ir embora Enventa alguma coisa pra fazer Não adianta se está me enganando E vai dormir nos braços da tua mulher E de semana se presenta um compromisso Eu fico só ouvindo programas de TV Bye, bye, não quero mais conversa com você Nada a ver Bye, bye, procuro e outro entende meus testes Não quero mais esse amor dividido O que eu quero é ficar contigo Só me procura pra levar pra cama Vai ter que escolher quem é que você ama Esse amor dividido O que eu quero é ficar contigo Só me procura pra levar pra cama Vai ter que escolher quem é que você ama Você me liga quando é madrugada Me embriaga, querendo me ver Depois da transa já quer ir embora Enventa alguma coisa pra fazer Não adianta se está me enganando E vai dormir nos braços da tua mulher E de semana se presenta um compromisso Eu fico só ouvindo programas de TV Bye, bye, não quero mais conversa com você Bye, bye, procuro e outro entende meus testes Eu não quero mais restaurante B Rabir Esse amor dividido O que eu quero é ficar contigo Só me procura pra levar pra cama Até que escolher o que Deus te ama